Quem me acompanha, quem conhece a minha carreira sabe que eu não me furto, eu não me escondo de dar opiniões sobre assuntos relacionados ao Santos Futebol Clube. E isso que estourou nesta terça-feira da suspeita de manipulação de resultados ou de itens dentro de jogos que envolvem o Santos me incomodou bastante. Eu não estou aqui para dar nomes, para julgar ninguém, até porque o Ministério Público de Goiânia, lá de Goiás, foi quem começou essa investigação e é quem vai terminar essa investigação. Eu sou Fabiano Farrar, você está no Iso da Santos Podcast. Peço sua inscrição, seu like e o seu comentário, que vai ser muito respeitado. Eu abro dizendo que o canal Iso da Santos, o grupo Iso da Santos, tem sim patrocinadores de casas de apostas, mas que são escolhidos de maneira criteriosa por todo o nosso grupo, por todos nós que trabalhamos aqui no grupo Iso da Santos, aqui no canal Ipoicast, no canal principal, no portal Iso da Santos, no Instagram. As casas de apostas que divulgamos, que nos patrocinam, são todas legalizadas, todas com áreas de compliance, que é auditoria interna, todas que patrocinam competições importantes. Eu vou citar todas aqui, a Bet7K, a PagBet, a Parimet, a 1xBet. Estas são as casas de apostas que sempre estão conosco. E eu questionei cada um deles sobre esse ocorrido e eles estão colaborando com as investigações do Ministério Público. Eu vou deixar bem claro aqui, eu assisti há pouco também a entrevista coletiva da polícia, de policiais, enfim, do Ministério Público, e foram perguntados a eles se as casas de apostas estariam envolvidas, se teriam evidências de envolvimento das casas de apostas nesse tipo de manipulação, de cooptação de atletas para um escanteio a mais, uma expulsão, um cartão amarelo. E a própria polícia disse que isso causa prejuízo às casas de apostas. Óbvio que causa. Óbvio que causa. Dito isso, vou colocar para vocês aqui os fatos, depois eu vou comentar. A lista investigada é do brasileiro da Série A do ano passado. O jogo do dia 5 de novembro, Santos e Havaí, suspeita, segundo o UOL, aqui eu estou lendo, de tentativa de cooptação de atleta do Santos para tomar cartão amarelo. Eu não vou dizer nomes de atletas, se você for buscar a ficha técnica, você vai ver quem foi que tomou cartão amarelo nessa partida, o que também não significa que tenha aceitado que seja essa pessoa investigada, enfim. O jogo é investigado. Santos e Havaí. Vamos lá para o outro. Envolvendo o Santos, tá? Tem outros também aqui. Santos e Botafogo, dia 10 de novembro. Atleta cooptado para levar cartão vermelho. Não diz de qual equipe, mas um jogador do Santos foi expulso nessa partida, nos acréscimos do jogo, né? O que foi dito? Abre aspas. Eram os cinco jogos que estavam no escopo da investigação nessa operação, mas durante o cumprimento de um dos mandados, um atleta confessou a participação em outro jogo em setembro, também sobre cartão amarelo no Juventude e Palmeiras. O Juventude está sendo investigado também, deixa eu ver qual o jogo, o jogo contra o Goiás no dia 5 de novembro, tá? Então, um atleta do Juventude, é real confesso na parada aqui. Vamos lá. A lista dos estaduais de 2023, são, elas se concentram, ó, Goiás e Goiânia, Caxias e São Luís, Esportivo e Novo Hamburgo, Luverdense e Operário do Mato Grosso, Guarani e Portuguesa do Campeonato Paulista, assegurar determinado atleta que o atleta fosse punido com cartão amarelo. Os nomes não foram ditos pelo Ministério Público, que tomou muito cuidado, e é por isso que eu não digo nomes aqui, tá? O que eu tenho a opinar com relação a toda essa investigação? Que o Santos Futebol Clube precisa se manifestar e se colocar no mínimo, no mínimo, à disposição da justiça, para quaisquer fatos. Mandados, mandados, foram, ó, tem uma nota oficial do Santos aqui, tá? Essa é a nota oficial do Santos. Vou colocar o óculos aqui, vou ler a nota na íntegra. Nota oficial sobre a Operação Penalidade Máxima. Nesta terça-feira, o Santos Futebol Clube tomou conhecimento pela mídia da segunda fase da Operação Penalidade Máxima, na Série A, e reforça o seu posicionamento totalmente contrário a qualquer envolvimento com manipulação do andamento natural da partida. Reiteramos confiança total em nossos atletas, prezamos pela ética e pela moral do clube e não concordaremos com atitudes totalmente antidesportivas. Até o momento, o Santos não foi procurado pelas autoridades, mas se coloca previamente à disposição para colaborar com as investigações. Certo de que a justiça será feita. O Santos acompanhará o caso e aguardará as conclusões para se pronunciar a respeito, caso seja necessário. Essa é a nota oficial do Santos Futebol Clube. Parabéns ao Santos por se posicionar, porque o nome do Santos está envolvido. O Santos se coloca à disposição da justiça. Isso é o correto. É o que baseia a minha opinião sobre este assunto. O próprio Santos, além de se colocar à disposição da justiça, deve, na minha visão, fazer uma auditoria interna, uma investigação interna, saber o que aconteceu nestas duas partidas, conversar com os atletas ali envolvidos nessas partidas, mesmo aqueles que já foram embora, emprestados ou liberados, conversar com o técnico que comandou o Santos nestas partidas, mesmo se estão em outra categoria ou se já foram mandados embora. O Santos precisa também, internamente, resolver isso, para que, quando for acionado pela justiça, porque o nome foi citado, do Santos Clube, para colaborar com as investigações, já tenha tudo em mãos, tudo pronto. O Santos precisa dar esta resposta ao torcedor dele, à justiça, ao Ministério Público. É inadmissível esse tipo de coisa. Como funciona isso, gente? Grupos de apostadores barra criminosos investem, despejam uma grande quantidade de dinheiro em alguma ação dentro do jogo que tem pouca visibilidade. E por despejar muito dinheiro naquilo, por exemplo, um exemplo dado, coloca 500 reais, ganha 46 mil reais, começa a cooptação de atletas, para que consiga um cartãozinho ali, para que garante um escanteio a mais aqui, enfim. Eu já avisei os nossos patrocinadores de casas de apostas, lá do canal principal, de que eu sou totalmente contra apostas que fujam do resultado da partida, vitória, empate ou derrota. O placar exato pode até ser, é mais difícil de ser manipulado. Agora, se você abre o leque para outras possibilidades, para situações isoladas dentro do jogo, eu sou totalmente contra e não divulgo isso. Estou deixando claro para vocês aqui. Sempre que eu faço uma ação de marketing publicitária, apostando em jogos do Santos ou em jogos europeus, eu sempre aposto no resultado. A ação é feita em cima do resultado da partida. Vitória de um, empate ou vitória de outro. Ponto. Nem placar exato eu vou. Porque eu acho que essa abertura desse leque favorece, favorece estes criminosos que tentam dinheiro fácil apostando em situações isoladas. Repito aqui. Eu trabalho publicitariamente com casas de apostas que têm tradição, que são legalizadas, que você assiste na televisão. Repito, um XBET, patrocinadora do Campeonato Carioca, patrocinadora do Brasileirão também, PagBET, patrocinadora do Brasileirão, ParIMET, patrocinadora do Campeonato Paulista e de clubes de futebol, BET7K, que também patrocina clubes de futebol e eventos esportivos. E são todas legalizadas. Eu também sou a favor de que as casas de apostas se estabeleçam no território brasileiro, para que haja uma maior fiscalização, para que gere empregos, renda, em tributos para cidades, estados, para o país. Então, deixo aqui essa minha opinião de quem faz publicidade para a casa de apostas. E eu sei que, nesses casos, a investigação não é em cima das casas de apostas. O próprio Ministério Público, a Justiça, a Polícia, disse que não é, porque elas são as maiores prejudicadas quando tentam estourar a banca, como se diz na gíria. Existe hoje a profissão de trader esportivo, que é aquele cara que vai lá, aposta no resultado de jogos não tão conhecidos, para começar a fazer banca, fazer dinheiro, para ter um caixa legal, para tirar, enfim, depois ensina para jogos maiores, para jogos clássicos, enfim. O que é muito válido, porque aí tem um cálculo de uma campanha toda, disso, daquilo. Agora, atos isolados dentro do jogo, isso não merece publicidade. Parece que esse tipo de coisa é feito para criminoso. Repito, as minhas publicidades e as casas de apostas que eu trabalho são dignas. Eu nunca faria nenhuma publicidade de casa de aposta que não fosse legalizada, digna e correta, e que não estivesse envolvida em eventos esportivos como patrocinadora, como parte financeira do negócio, para que fosse realizado o campeonato, a premiação para equipes e tudo mais. Está aqui a minha opinião com relação a isso, um vídeo um pouquinho extenso. Parabéns ao Santos pela nota, que o Santos agora faça uma auditoria interna, que ouça as pessoas, e que tudo corra bem, que tudo corra bem a favor da justiça. Porque também é aquele negócio. Se você vai, recebe a cooptação e diz não, e não fala, não avisa, não denuncia, aí você faz parte do negócio. Essa é a minha opinião. Você acaba fazendo parte do negócio. Por isso, que o Santos está de parabéns por se colocar a justiça, e dou parabéns ainda mais se iniciar uma auditoria interna. Porque esse tipo de crime tem que ser denunciado. É a mesma coisa. Se eu assistir algum tipo de infração e eu ter um canal para denunciar, e eu me calhe, quem cala consente. Eu já disse, eu não digo nomes, mas eu tenho opinião. E está dado aqui. E estou lendo atentamente a de vocês. Está certo? Um beijo no coração de todos e até a próxima.